Finalmente vim aqui falar com vocês, porque desde que eu cheguei em casa eu tava com o Luíde, daí com as meninas, graças a Deus elas não suspeitaram de nada, graças a Deus, foi muita sorte, assim, que elas tiveram três festas dessa semana, pós-escola, então elas esqueceram, assim, da nossa existência, então foi muito bom, porque elas realmente não se tocaram. Quando eu soube que eu ia ter que internar, eu pude vir pra casa pegar minhas coisas, tomar um banho, e daí eu dei tchau pra elas, falei, vocês vão dormir na vovó? Fiquei um pouquinho com o Luíde e tal, e daí voltei pro hospital pra internar. Então elas realmente não suspeitaram de nada, elas ficaram dois dias com a avó, com a minha mãe, e daí voltaram pra casa hoje pós-festa das filhas da Mica, que elas se divertiram muito, e super felizes, assim, zero desconfiaram, então assim, bem feliz com isso. Então eu vim aqui só explicar um pouquinho do que eu tive, eu acabei não falando nada, assim, porque eu queria ter certeza do que eu tinha, eu fiz vários exames e daí descobri. Então foi uma virose que eu peguei das meninas, graças a Deus. Mas como eu tô antes dos 100 dias, né, que são os dias mais críticos pós-transplante, eles têm que tomar todos os cuidados do mundo. Então existe um negócio que chama GVHD, que é quando a medula nova ataca partes do corpo, enfim, que isso é um risco que todo mundo que faz transplante de medula óssea tem. Obrigada, Gorta, ele fez chazinho pra mim. E aí, eles estavam com medo de ser isso, um GVHD intestinal, mas graças a Deus não era, era uma virose. Então eu passei mal na segunda, e aí na terça de manhã eu já tinha o acompanhamento de qualquer forma, e aí eu tava passando meio mal e daí, enfim, resolvemos internar, quer dizer, eles resolveram me internar. E eles são muito, muito atentos, né, a isso, porque o GVHD é tratável, eles têm que dar corticoide, então eu já comecei a tomar bastante corticoide quando eu cheguei já no hospital para tratar como se fosse um GVHD, mas aí no fim não era, graças a Deus. E aí deu esse vírus, que é essa virose aí que eu peguei, e aí por isso que eu acabei passando mal. Eu tô com a imunidade mais baixa, né, então eu tenho que tomar muito cuidado. E apesar de eu usar máscara com as meninas, tem alguns momentos que elas me pegam desprevenida, né, enfim, e aí eu acabo ficando sem máscara e eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tô no D mais 78, então estamos quase aí nos 100 dias. Aí me perguntaram, o que que muda, né, quando faz os 100 dias? Não é que muda muita coisa. Alguns remédios já vão reduzindo, isso é muito bom. Esse risco maior, assim, o risco mais gritante são os primeiros 100 dias, mas ainda até tomar todas as vacinas e tudo e tal, ainda tem a imunidade baixa. Então é isso, só pra explicar um pouquinho do que eu tive, que eu acabei não explicando, e vamos rumo aos 100 dias, depois do próximo marco, são seis meses que eu falei pra vocês, que é quando eu tomo a maior parte das vacinas. E acho que depois dos 100 dias também eu vou me sentindo um pouco mais confortável pra fazer algumas coisas fora, né, eu já fui passear ao ar livre de máscara e tudo, então eu tô começando a me me sentindo um pouco mais confortável a fazer algumas coisas, pequenas coisas, sempre com muito cuidado. Meu médico me liberou, né, é claro, e ele vai liberando cada vez mais, acho que depois dos 100 dias ele libera mais, né, enfim. E aí acho que é isso que muda. E aos poucos a gente vai retomando, né, a vida como ela é. Então é isso, vou tomar meu chazinho aqui, curtir meu marido, dormir e boa noite pra vocês. Até amanhã, gente. Obrigada pela preocupação, sempre. Obrigada pela atenção.